O primeiro gol saiu aos 16 minutos de jogo. A equipe de Guarapuava balançou a rede num único gol do primeiro tempo com o Rian. Na segunda etapa, o Marreco empatou aos 10 com o Gonzalez. Três minutos depois, o time da casa virou o placar com o Canhoto, 2 a 1. Os visitantes empataram faltando quatro minutos para o apito final com o Leonzinho. E faltando apenas 23 segundos para o término, Kelvin fez o gol da vitória para o Guarapuava. Final 3 a 2.